Obrigado pela companhia, pela audiência, por você estar comigo todos os dias neste horário, tanto no ao vivo quanto na reprise. Agora as ocorrências policiais. Rapaz do céu! Meu pai do céu! Já coloca o Sidney aqui. Pode deixar o Sidney aqui na tela. Ô Sidney, o que aconteceu ontem, meu amigo? Rapaz, foi um fuzuê daqueles. Mas, só o Sidney mesmo para trazer essas ocorrências aqui para nós, né? Olha só, duas mulheres iniciaram uma briga. Você sabe, briga de mulher, né? Agora, o motivo da briga, senhoras e senhores, quem vai contar para a gente é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia, Mari. Pois é, uma história bem curiosa aí. Esse caso, Israel, aconteceu ontem, nesta quarta-feira, por volta de 11h40 da manhã, ali na rua Monarquia, no Conjunto Habitacional Imperial, aqui em Três Lagoas. Segundo a polícia e o boletim de ocorrência, uma mulher de 30 anos caminhava a pé e passou em frente a uma casa de uma mulher de 38 anos e ela alegou que foi mordida pelo cachorro da mulher dona da casa. A polícia foi até o local e atendeu a ocorrência e, segundo a vítima, a denunciante, que alegou ter sido mordida pelo animal, ela falou que ainda tentou se defender ali, atacando pedras no cachorro, no animal, para tentar se proteger. Mas aí a mulher então apareceu, a dona do cachorro, e aí eles começaram ali uma discussão que foi se intensificando e acabou que elas começaram a se agredir com socos, puxões de cabelo e mordidas, como você bem falou. Então, esse caso foi parar na delegacia, as mulheres foram prestar depoimento e, segundo a dona do cachorro, ela alegou que o cachorro não estava solto, o cachorro estava no quintal, que contradiz aí a versão da mulher, da denunciante, que alegou que foi mordida pelo cachorro, Israel. Então, essa ocorrência foi existreada na delegacia de pronto atendimento comunitário, a DEPAC, e as mulheres foram ouvidas para as devidas providências, né, Israel? Um caso bem curioso aí, uma simples briga na frente da casa, que acabou virando caso de polícia.